Passa em casa Tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visitar Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro Eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que passe um tempo Passe lá, passe um mal com os meus lençóis Passe agora, passe em mim Um momento pra ficar no sós Passa em casa Tô te esperando, tô te esperando Passa em casa Tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visitar Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro Eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que Passem, passem de aviões E no chão, os caminhões Passe o tempo, as estações Passem, ônibus e verões Passem, casa Passem, casa Tô te esperando, tô te esperando Passem, casa Tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visitar Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro Eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que passe o tempo, passe lá Fasse o mal com os meus lençóis Passe agora, passe enfim Passe um momento pra ficar no sol Passe em cada ano 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 Passe em cada ano